Gonçalo, o que é que você achou da nossa solução? Muito decente, com muito potencial. No futuro ainda se pode tirar mais valor desta ferramenta, mas para já, já seria de explorar muitas das aplicações potenciais de mercado que podem ser derivadas desta informação que é muitos vídeos. Que mercados você identifica que podem se beneficiar com o XTR? Numa fase inicial vejo muitos mercados onde há informação estruturada, muita informação financeira, banca, escuradoras, tabelas actuariais, risco, combinação de fatores de tempo, por exemplo, com determinado tipo de eventos climatéricos, agricultura, logística. A estruturação da informação e eventualmente até segurança. Sim, mas tendências também de padrões de evolução. Imagino que numa cidade explode o número de telemóveis. Há algo que estará, alguma afluência, alguma mina foi descoberta e de repente temos muito mais veículos a circular. Temos uma afluência, se nós chegarmos lá primeiro podemos apropriar valor. Com essas pessoas comem, as pessoas divertem-se, as pessoas consomem, são consumidores, temos mercados. Muito obrigado. 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 Obrigado.